Isto é uma canela, onde antigamente se fazia a sopa, porque os pobres não tinham fogão, nem havia fogões de ar, só havia fogões de lenha, e os fogões de lenha eram só os pobres, porque não eram os pobres que tinham, não é? Então fazia-se aqui a sopa, cozia-se o feijão, cozia-se o batata, não é com as canelas, na lareira. Esta aqui é uma chamada, uma cachoeira, esta cachoeira, era onde utilizava a carne, a espada, e sabíamos aqui a massa e o arroz, era onde foi cozinhado, era na lareira, era neste objeto, porque nem havia alumínio, nem havia plásticos, antigamente cozinhava-se na base, e era boa a comida. E a pessoa já havia dado, onde se lavava a louça, porque não havia pires, não havia nada, e um para lavar a louça, e outro para pôr a louça a escorrer. Era o que havia? Isto, é uma miniatura, é uma miniatura. Depois, na lareira, havia sempre uma panela com água quente, e ia-se acrescentando com água quente, para não deixar de ferver. E aí, uma capoeira, que era onde fazia o café. E esta aqui, era para a gente ir de lá fora, e buscar água para beber. Antigamente, chamavam-lhe uma morinha. Uma morinha? É uma vilha. É tudo bem. Era onde punhiam a champana no forno. A fazerem champana, está a ver? A champana é a cabra de cabra velha. E depois andam ali vários dias a cozê-la no forno. Por exemplo, aqui até no oito. Amanhã voltam a aquecer-lo, voltam lá a pôr, para ela até ficar cozida. Ou fazem também numa vez, não é? Se fizerem uma vez, se a... Há pessoas que a cozem primeiro, não fica tão nervosa. Se a cozerem no... Primeiro põem-na a cozer e depois põem-na a estar no forno. As carnes velhas são melhores para... Por causa do ácido úrico, porque... As carnes mais novas fazem mais mal. Isso aí é uma talha de azeite. Havia pessoas que chamavam pote. Tanto falam... Nós roleiros era talha que chamávamos. Olha, esse era o cántaro. Quando a gente ia à fonte buscar a água para casa, porque não havia água em casa. E tínhamos de tirar a fonte de buscar água para gastarmos em casa. Tínhamos, tínhamos com ela a cabeça assim. Com uma rodilha. Neste pote, isto era um... Salha. Dormiu, né? Punham-lhe cera. Ficava em sã, só deixei a cera por dentro e jogavam lá o azeite. Durante o olho. E com a cera não deixava de ter o... Deixava de ter nada. Cera virgem. Da verdade. Cera virgem. Tinha-se a cera adroteira. E tinha-se a peça quente. E depois passava-se por toda... Aqui, como quando a gente está a fazer um pozinho, que põe o açúcar de volta da forma, assim se fazia aquilo. Com a cera, a pôr toda a bolsa. Que era para não bater no fogo. É para pôr-lhe já, não é? Perdendo. E tinha ali o azeite, pronto, um ano, dois, até, ou três. Não deixava de perder o azeite. E tinha uma tampa. Isto é uma miniatura. É de forma grande. Estavam às duas horas ali a temperar. E a temperar, chamávamos de nós, a temperar era a fogueira pequenina a aquecer. Só que quando já estava quente, é que se fulsa para a cozer com o fogo. Mas pode pôr o lume logo assim fora, porque tem que ser devagarinho. Porque, Carlos, no inverno tem que estar a caminhar a aquecer para avançar melhor. E agora, agora é como há frio. A louça está mais quente, não é? Custa menos a cozer, menos a temperar. Custa menos a seteiro. Ah, filho. Quando no inverno está todo jovem, a senhora era um pé a umas... Era meio-dia para cozer em uma fornada. Mas isto não se considera uma fornada. É uma meia? É uma meia. É uma meia. Então era muita peça mesmo. Eram muitos cantos, eram asados. Vocês vão ver, tipo, esta talha, com duas asas. Só que tinha só um cordão. Um ou dois. Um asado. Tipo aquela, tipo a panela. E essas com duas asas, eram para quê? Olha, para cozerem feijão. Porque quando era muita gente, que juntavam aqueles ronchos de vente. Para curtirem a azeitonas. Outra coisa aqui. Não havia casas de banho. Para irmos se pegar nas perras. Não está a perceber. Era assim. Era uma vida tão triste, tão diferente. E agora é um mundo de rosas. E ainda estamos mal. E ainda hacemos mal. Então não era. Uma tristeza. Queriam cozinhar. Tinha que ir ao lume. Tinha que ir ao mato, buscar a lenha para cozinhar. Não havia gás, não havia nada. Depois era só farruscas. Tempos tão tristes, como o chão passou. Com estas crianças, já vivem no mar de rosas. É um mundo que vivem no céu. Só que era, pouca gente passou. Foram tempos tão tristes, tão tristes. Olha, meu Deus. Sabia, criança, que queriam um bocadinho de pão e não tinham para comerem. Não foi meu caso. E esse sabor, oi, nunca faltou. Mas comia um topão de covado. Eu só o comia, cozinha a outra para comer. Tinha fome. E depois, só o comia a cozinha. E o miolo. E nem quando dava conta. Olha, os cantores da cura, como que andavam a curar. A curarem as videiras, faziam o remédio. E iam, enchiam o canto e a deitar nas máquinas para curarem. Andavam dias inteiros a cantar água. E aí, copta, com aquele sopaço, tem as máquinas para curarem. E aí, vinha. Outro canto era para curar. Ainda não, viu? Aquele não tem bico, viu? Havia quem quiser esconder, havia quem não queria. Tinha tudo a maneira de... Tinha que fazer a vontade ao freguer. É um pouco maior. É um pouco maior. Tchau, tchau.